Os desafios da vida, todos nós enfrentamos. Pressões externas, todos nós enfrentamos. Mas os jovens estão enfrentando um aumento dos problemas de saúde mental globalmente. Questionamos os nossos relacionamentos. O teto sobre nossas cabeças. A comida em nossos pratos. O esforço constante para se encaixar em um molde. A fachada perfeita nas redes sociais. Sinos da escola tocando. Notas se aproximando. O mapa para o nosso futuro. O estado do planeta. Conflitos atolando. Pessoas deslocadas. Mas em meio ao caos, nos agarramos à esperança da mudança. A promessa de um amanhã melhor. É isso que está em nossas mentes. Você pode falar muito sobre saúde mental. Mas na prática, investimentos e ações não aparecem. Mas na prática, investimentos e ações não aparecem. Então, quem a întreveresse é aaspitação e ações não aparecem. Obrigado.